Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo de hoje e estou trazendo pela primeira vez no canal More Snacks, que é um joguinho que ou você é um menininho super faminto, louco pra comer uma rosquinha ou você é uma rosquinha que precisa fugir, porque senão você vai ser devorada por esse menininho faminto, cara Então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Bora lá, bora jogar esse joguinho maneirão, começando pela rosquinha Então eu sou uma rosquinha, corra da criança, sai correndo da criança Se esconde debaixo da mesa, aqui, achei a mesa, se escondi debaixo da mesa Escapa, 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 ah, socorro velho, consegui, fui pego, consegui, você venceu, boa demais Vezes 5, beleza, consegui escapar da criança e agora sou novamente a rosquinha, foi lá, correu Corre, 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 pega a moeda, caraca, tem que pegar a moeda Corra até o tempo acabar, nossa, você pegou Pega, 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 consegui Boa demais Agora eu quero ser a criança e o meu objetivo é comer as rosquinhas Foi lá, pega, pega, pega Caraca, velho, se escondeu? Pega, 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 pega a pizza Ah, vem, 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 vem Pega a rosquinha, sua besta Come a rosquinha, tá acabando o tempo Come a batata Pega as moedas Vem pra cá Caraca, ela não sai Vem, pega a batata Eliminada A criancinha devorou a batata Bora pegar esse bolo Bora escolher novamente a criança E foi lá, bora pegar a pizza Boa demais Pega as moedinhas Agora pega a velocidade E come, come logo E come a outra rosquinha Pega, pega, pega Pega o bastão Calma Que, velho, olha isso Quebrei a mesa com o bastão E devorei a rosquinha Olha, bora pegar isso daqui Bora novamente Agora tem um carinha ali Que eu preciso fugir dele, será? Começou Coma tudo Mas vamos pegar as moedinhas primeiro Agora vem aqui E quebra a mesa Cobre a rosquinha Mano, caraca, velho Com esse negócio eu consigo quebrar tudo? Com uma chave Com essa chave eu consigo quebrar aqui também? Consigo, velho Devorei todo mundo E logo, logo Tô liberando a nova skin da criança Bora para a próxima fase Beleza Vamos começar como um bolo, cara Qual deles? Esse bolo aqui Tá, então eu preciso fugir Foi lá Fugiu Vamos pegar todas as moedinhas Cadê a criança faminta? E lá Vem a criança Vai me socorro Pega aqui Nossa, velho Tô pegando fogo? O que que tá acontecendo? Ah, eu peguei a pimenta Fiquei debaixo da mesa Acabou o tempo E eu sobrevivi Sobrevivi como um super bolão, hein? Beleza Bora Continuar E se eu ir no shopping? Dá pra comprar alguma coisa? Dá pra comprar nada? Tem que pagar com dinheiro? Não quero não Bora começar como um bolo novamente E vamos com o pudim Dá pra mudar a skin? Ah, dá pra comprar Não, mano Vamos juntar dinheiro Que depois eu quero comprar Uns novos lanches maneirões Bora começar como um lanche Bora começar como um sorvete Foi lá, rapidão Pega moedas, moedas Vamos pegar todas as moedas Pega aqui Agora foge Agora foge Que o tempo tá acabando Deixa eu pegar todas as moedas Lascou Lascou Pega a pimenta Pega a pimenta Dois segundos Um segundo Boa demais Consegui sobreviver Com um sorvete apimentado Bora lá Brincar com a criança Foi lá Vamos comendo tudo Come tudo Isso, velho Calma Bem E se eu vou bater nesse cara aqui? Olha lá Bate ele E bate na batatinha Eliminada Boa demais Bora lá Vamos começar Com o lanche E com a batatinha Batatinha Bora lá Comer todas as moedas E se livrar do super menininho Comilão Pega a chave primeiro Rapidão Pega a pimenta Vamos pegar todas as moedas Olha, caraca O cara vem atrás de mim Ah, tá pegando a criança Tava na ponta da criança Ih, já tá acabando Entra aqui Entra na patente O que acontece? Ah, eu consigo me livrar Eu fico tudo sujo Mano, mas o tempo passa muito rápido O tempo passa muito rápido Bora pegar outro menininho Só que esse daqui é mais trelepo Mano, desbloqueei uma skin rara Do menininho Comilão de rosquinhas E agora Cara Vamos tentar pegar Todas as rosquinhas Em 30 segundos Oi lá E parece que tem dois menininho Ah Olha lá Vai, vai, vai Rapidão Vamos comer tudo Pegou Vem Você não tem onde fugir, cara Pega a rosquinha E agora sim Agora pega o porretão E vamos bater em tudo, cara Mano, o tempo passa muito rápido Eu não sei se eu pego as Eu não sei se eu Ah, eu sei ganhar Nossa Lascou O cara ganhou de mim Perdi, velho Primeira vez que eu perdi Porque agora eu tinha que comer mais rápido Que o meu amiguinho comelão também Mano, então eu tenho 30 segundos Pra comer mais lanches Do que o meu inimigo Foi lá Vamos rapidão Vamos focar nos lanches E esquecer as moedas Caraca, velho Pega Caraca Velocidade, velocidade Rapidão Vai, 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 vai Come um Rápido Já pega e come outro Aqui Será que eu vou ganhar? Um segundo é muito rápido Pegou aqui Boa Cinco Ele tá com quantos? Ganhei Vitória Boa demais Consegui comer cinco lanches O cara só três Beleza Bora para a próxima fase Eu quero jogar com uma banana Bora jogar com a banana Foi lá Mano, vai lá Vamos pegar um monte de moeda Agora é hora de pegar moeda Não, foi pego Assim, velho Que rápido Perdi Mano, bora de novo Olha o cara onde que tá Foi Vamos por aqui Por trás Pega pimenta Pega chá Cara Ah Que massa, velho Se ele me comer Quando eu estiver com a pimenta Ele não consegue Ele me gospe Pega velocidade E sai correr igual louco Pega mais velocidade Vai fora, rapaz Ah, rapaz Então a pimenta não deixa ele me pegar E aí, amiguinho Pega mais pimenta E deixa ele me comer Ele tenta me comer Mas a pimenta não deixa, velho Bora abrir os prêmios E o melhor prêmio É o super pudim Não consegui o pudim Infelizmente Boa demais Bora lá Para a próxima fase Corra da criança Beleza E aí, criança Vem cá Vem cá Pode vir Ih, mas é de boa, velho É bem de boa Correr da criança Olha só isso Agora eu quero ser Uma criança Foi lá, rapidão Pega a batatinha A rosquinha caiu no chão, bestona Pega a rosquinha Agora vem aqui E pega a pizza Bom demais Joguinho Fácil demais Mas então, galera Antes de continuar o vídeo Se você assistiu o vídeo até aqui Comente aqui embaixo nos comentários Menininho Comilão Menininho Comilão Porque esse menininho aqui é muito comilão E bora lá Foi aqui Foi Sai fora Pega aqui Sai fora, galera Pega a batata Vem aqui Vem aqui Comeu E o cara não me viu Fiquei barrigudo Venci a prova Então o menininho Comilão Tá super barrigudo E agora Bora para a fase final Onde eu preciso vencer Do meu amiguinho aqui E comer mais lanches Que ele Vamos usar o dinheiro E eu vou comprar Esse menininho aqui Mano Boa demais Foi Lá Rapidão Vamos comer mais que ele Pega aqui Boa Vai ter que ser muito rápido Pega Sai fora Mano Socorro Ele vai ganhar No que dito nisso Velho Sai fora Aqui Agora eu peguei Esse aqui Agora eu peguei A porreta Boa demais Pega de novo Pega aqui Pega aqui Tá batendo o cara Bate ali Bate aqui E Vence Vitória não Vitória Fiquei mais barrigudo Porque eu comi mais lanches Então quem fica mais barrigudo Vence a partida Galera Seguinte Se você gostou Desse joguinho maneirão Deixa muito like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Vamos continuar Mano Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Deixa muito like Me siga no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Me manda mensagem Like Eu respondo todo mundo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E Tchau 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 Tchau.